A reação às decisões liminárias do ministro Gustavo Barroso sobre o indulto de Natal são quase que uma declaração de... a confissão daqueles que falam. A famosa Constituição, feita da pior maneira possível, é o escudo para essa gente. Mas é uma Constituição feita de maneira anômala e que, desde 88, tem causado problemas ao nosso povo. Está aí. Nós vamos ter eleições. Quem que vai ser eleito? Aqueles que o crime organizado escolher, que, afinal, eles têm votos de cabresto em quantidade muito maior, talvez, do que os antigos coronéis. Porque, hoje, principalmente em alguns estados, essas quadrilhas exercem pressão direta e sem qualquer escrúpulo, limitação. Felizmente, gradativamente, as forças armadas estão entrando no mérito disso tudo. Mas é óbvio que as reações para neutralizar a eficácia desse apoio são muito grandes. O nosso exército tem uma história brilhante no Haiti, mas aqui, coitada, vai ter problemas. O Brasil precisa de honestidade, seriedade. Até interessante, né? Nós somos um país que se diz cristão. cristão. Jesus Cristo e seus pregadores mais ilustres estariam de acordo com o que acontece aqui, que a maior vítima é o povo. E nós temos muitas coisas, saúde, educação, infraestrutura, tudo, em condições precárias. Por quê? Porque tudo custou muito caro, mal feito, atrasaram. Então, a única coisa que fizeram direito foram os estádios de futebol, as famosas arenas. A preços degradados, absurdos, porque a corrupção ali, os corruptos não perdoam, né? E querem sempre ganhar mais e mais e mais, como se a pura riqueza fosse fonte de felicidade. Talvez seja, né? Ser humano é, tem perversões, e uma delas é querer ser poderoso e rico a qualquer custo.